Namastê. Quem é o Devata daquela nakshatra? Quem é o Shakti daquela nakshatra? Quem é a base de cima, a base de baixo dessa nakshatra? A ponto de ir na nossa representação dos slides. Lá eu tenho botado os dois juntos e a gente vai falar das duas. Ok? A minha opinião sobre essa discussão vai ser... É, a minha nakshatra. A minha opinião vai ser o seguinte. Se Baga tiver como Devata de Purva Palgune, Aramã vai estar como Devata de Útero Palgune. E se Aramã tiver como Devata de Útero Palgune, Baga vai estar como Devata de Útero Palgune. Ponto final. Ou ponto final, se você preferir, porque aí dá para trocar. Mas a ideia é o seguinte. Isso aparece lá nos vídeos antigos daquela série da Lanterna da Alma. A minha perspectiva é, antigamente as pessoas casavam e depois tinham relação sexual. Ok? Então, Aramã te casava em Purva Palgune e depois você ia para as núpcias em Útero Palgune. Hoje em dia as pessoas fazem as núpcias antes do casamento. Logo, o Baga vem antes de Aramã. Ok? O que é certo e o que é errado depende do tempo histórico. Os dois podem acontecer. Certo? Mas tem implicações. Ok? Do ponto de vista da natureza do Baga e da natureza do Aramã, faz mais sentido jogar o Aramã para a Virgem. Porque é de contratos, cacete. Aqui é o famoso cacete do Navacete. E o Baga é de celebração. Ok? Então, assim, não vou fazer questão aqui de seguir o que está no vídeo X ou no site Y. Vou falar a minha opinião que parece ser mais sensata para o mundo de hoje em dia. E que tem a ver. Baga, para mim, faz mais sentido da gente dizer que ele está no comando de Purva Palgune do nosso espaço-tempo contemporâneo. Ok? Baga significa aquele que provê. Ok? Vamos traduzir Baga como rei da prosperidade. Mas, Baga, a palavra Bhagavan, que vocês conhecem de alguns outros lugares. Ok? Significa aquele que provê. Em inglês, no catolicismo, a gente chama isso de providência. E providência, gente, não é dar o que você quer. Providência é dar o que você espera de uma forma que não necessariamente veio da forma como você esperava. Ok? Deus proverá significa que a conta vai fechar, mas, na média, não vai ser da forma como você pediu. Ok? Vai ser da forma como você merece e como o mundo merece. E, cara, aprende a ficar satisfeito com isso. Ok? Então, Baga, ele é traduzido como Deus da riqueza, mas a noção mais interessante para a gente traduzir isso... Vocês sabem o que é a cornucópia grega? Vocês já ouviram o conceito da cornucópia. A cornucópia é uma coisa meio mística, é tipo uma cartola de mágico. Ok? Que pode sair dali um pombo, pode sair dali um lenço, pode sair dali um elefante. Você nunca sabe o que vai sair daquela cartola mágica. Só que aquela cornucópia vai distribuir bênçãos e poderes e encargos que você não necessariamente entende. É uma coisa... O que isso veio fazer na minha mão? Ok? Então, a noção de providência não é uma noção, assim, muito... Ah, quero ganhar na Mega Sena, ganhei na Mega Sena. Ok? Esse tipo de... Deus dá o que você merece. É a noção mais adequada para a gente traduzir o conceito de paga. Ok? E do ponto de vista físico, isso meio que se expressa assim... Você tem o filho que você merece. Ok? Você recebe aquilo que você merece. Não adianta chorar em cima do, digamos assim, do leite derramado. Aquilo dali que nasceu para você. É porque você tem paga para aquilo. Porque você tem providência, mérito e demérito. Para receber aquilo que você recebeu. Ok? Você recebe aquilo que lhe é ordenado. E vão traduzir o conceito de paga, o que eu acho que é uma coisa meio esquisita. Não fecha a conta. Como aquele que dá todos os prazeres e que dá todas as regalias, etc. Isso é uma visão, eu acho, que é um pouco otimista. Ok? Porque você ser rei, gente, não significa você só fazer o que você quer. Você ser presidente não significa fazer só o que você quer. Tem um monte de coisa que você tem que fazer que você não quer. Ok? Nem se você for sultão, nem se você for vizinho, nem se você for o que você quiser botar. Você vai ter que fazer um monte de coisa. Que é sentar naquele chato daquele trono. E ficava cumprindo um monte de obrigação de realeza. Que a vida do rei não é tão mil maravilhas assim. Ok? A gente acha que a vida do rei é um milionário com poder político. Não é, gente. A vida do rei tem obrigações. E a vida do rei, do ponto de vista védico, é aquele que dá providência ao reino. Seja do como vai distribuir a colheita, seja como vai distribuir o castigo. Ok? A gente, em português, tem uma palavra que vai próximo para isso, pelo menos no português antigo, que se chama benfeitor. Ok? Do tempo colonial. Onde aquele cara era o encarregado de fazer aquela seis maria funcionar. Ele era encarregado de punir quem tinha que punir. Ele era encarregado de fazer a festa quando tinha que fazer a festa. E ele também era encarregado de dizer quanto ele ia ficar daquele pedaço daquela zebra. Ok? Então, a noção de vaga do Purva Paguni, para mim, é muito mais de ser um rei justo. Isso vai ir bem longe do conceito de riqueza, que é o que aparece dentro dos textos. Ok? Até porque, se você for ver, tem pelo menos Lakshmi e Kubera como dois grandes proeminentes dévatas do que a gente chama de riqueza no sentido contemporâneo. A ponto de muitos vaisnavas falarem, em vez da palavra dinheiro, falarem Lakshmi. E etc. Ok? Então, existe o que a gente pode chamar de riqueza. Existe o que a gente pode chamar de prosperidade. Mas aqui a gente está chamando de providência. Lá dos quadrinhos do Homem-Aranha, With great power comes great responsibility. Exatamente. Então, quando você tem a insígnia no teu anel lá, de que você é o rei, isso significa que, às vezes, você vai ter que mandar uma pessoa ser condenada à morte, ou qualquer coisa que seja, do ponto de vista mais antigo. Você, às vezes, vai precisar mandar destruir. Gente, assim, ser governante nem sempre é uma coisa muito agradável, não. Ok? Então, o provedor, ou aquele que faz, ou aquele que é encarregado, pelo menos no ponto de vista ideal, de prover a justiça divina, seria esse o papel do rei. Ok? Lembrem-se que, antigamente, o papel do juiz não era separado do papel do rei. Isso é uma divisão contemporânea. E, durante muito tempo, o problema é o que a gente vai fazer, o que é justo. Certo? Então, existia o baga, que era o rei, e existia o aremã, que era o vizir, ou o conselheiro do rei. E ele fala, a ética é essa, a lei é essa, o costume é esse, não sei o quê. Ok? O baga escuta o aremã. O aremã aconselha o baga, mas cada um tem uma função. Na governança, um é ser o erudito do que os contratos, ou do que as escruturas dispensam, recomendam, aconselham, orientam, que é o papel do aremã. E o papel daquele que vai, a partir daquilo, fazer um julgamento. Ok? Então, vai existir uma conotação extremamente intensa de sexualidade na Nakshatra de Purva, Paul Gune, não é à toa que é chamada de Nakshatra da Madonna. Isso tem a ver com o fato do animal associado à Nakshatra de Purva, Paul Gune, é a ratazana, que é o bicho que mais consegue ter sexo em seguida na face da terra. Nenhum outro animal consegue ter tanta relação sexual seguida quanto à ratazana, e procriação. Mas, Purva Paul Gune também é chamada da Nakshatra dos santos. É aquele São Francisco de Assis, uma hora ou está no puteiro ou está no mosteiro. Não tem um meio do caminho. Não sabe se é alguma coisa entre o A e o B. Ok? É ou A, ou B. Não tem um meio do caminho. Ok? Então, essa Nakshatra é uma Nakshatra que, do ponto de vista mais mundano, ela pode se tornar o vadio, no sentido de que ter relação sexual não é uma questão... Uma das coisas que eu estava estudando para essa sessão de hoje, eu não sabia disso. É que o animal associado a essa Nakshatra é a chamada fêmea, águia fêmea. E dentro dessa espécie tem um treco chamado poliginia. Poliginia é um fenômeno natural, onde existe o conceito, aceito biologicamente, de que o macho... Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê. Om Sharanam Ganesha Om Gam Ganapathaye Namah Om Gam Ganapathaye Namah Om Gam Ganapathaye Namah